Um tucano vivia numa casa tão pequena que dormia com metade do bico para fora. Um dia a preguiça foi visitá-lo. Olá, amigão. Posso dormir em sua casa hoje? Sim, respondeu ele. Nesse tempo, os animais sabiam falar. Ele aconchegou a preguiça em sua casinha e dormiu no relento se molhando com o orvalho da noite. Estou com fome. Pode me dar de comer? Sim. Ele pegou a última banana que guardava para o almoço e deu para ela e ficou com fome a noite inteira. Ao amanhecer do dia, a preguiça viu ele se preparando para sair. Você vai aonde, amigo? Pode me levar? Sim, disse ele. Ele saiu os tampos e barrancos tentando voar carregando a pesada preguiça em seus lombos até uma árvore onde tinha mais duas bananas. Os olhos da preguiça brilharam. Posso comer as bananas? Sim. E a preguiça encheu a pança e mais uma vez o tucano ficou com fome. Pode me levar de volta para sua casa? Sim. E dessa vez a preguiça estava mais pesada porque tinha três bananas em sua barriga. O tucano quase se mata para trazer tamanho encosto até sua casa. Pois estava com fome, com sono e com resfriado que adquiriu dormindo no relento. Porque não conseguia dizer não com medo da preguiça achar que ele era ruim. Mas foi pior porque ela andou falando que ele era um trouxa. Aprenda a dizer não a pessoas que te exploram e te sugam. Melhor falarem que você é ruim do que falarem que você é um trouxa.